E tem mudanças no trânsito da Avenida Heráclito Graça por conta das obras de drenagem. A expectativa é que o novo bloqueio permaneça até dezembro deste ano. O novo bloqueio da Avenida Heráclito Graça acontece no trecho entre as ruas Antônio Augusto e João Cordeiro. No local, três faixas estão com fluxo interrompido. Quem passa por aqui precisa ficar atento às mudanças. As pessoas que vêm no sentido centro para Aldeota serão desviadas na Nogueira Scioli e tem a opção de pegar Rocha Lima, retornando na João Cordeiro ou na Antônio Augusto. Já o bloqueio total está no sentido Aldeota centro. Então as pessoas que vêm na Heráclito Graça nesse sentido serão desviadas na rua Antônio Augusto, pegarão a rua Antônio Fiúza à esquerda e à esquerda na Nogueira Scioli, retornando seu trajeto na Heráclito Graça. No local, agentes de trânsito orientam os condutores. Com as mudanças no trânsito, o itinerário dos ônibus que trafegam pelo local também foi modificado e deve seguir o mesmo desvio. A expectativa é de que o novo bloqueio permaneça até o final da obra, previsto para dezembro deste ano. O bloqueio, que é realizado por etapas, acontece para viabilizar o avanço das obras de drenagem na região. As intervenções tiveram início em novembro do ano passado. O objetivo aqui é criar um reservatório subterrâneo para compensar, para amortecer essa cheia que chega aqui e causa alagamento. Orçado em 24 milhões de reais, o projeto abrange ainda a requalificação da Praça Bárbara de Alencar. O trecho da Praça Bárbara de Alencar vai ser mais largo, o reservatório vai se estender para ganhar volume por baixo da Praça Bárbara de Alencar. E para isso nós vamos ter que reconstruir aquela pequena praça e sobre o reservatório.